E aí, vitaminados! Aqui é a Danai. E aqui é o Alain. Sejam bem-vindos para mais um vídeo dele. E hoje, continuando a saga do modo... De Tilson. E um modo já diferente. Diferente, gira-gira. E roda-roda-vira. E roda-roda-vém. Tem 40 participantes e... Um só vai ganhar no final da semana que vem. Não deu certo. Ai, que aglomeração, que saco. Sai de perto de mim. Credo. Aquelas. Bora. Como será o cheiro do boneco do Fall Guys? Nossa. Que? Porque eles só ficam correndo, fetaseado, né? Daí tem um cheirinho de suor, assim. Um cheirinho de suvaco. Então. Ai, que horror. Nunca pensei nisso. Vai ter que pensar nessas coisas. Eu não, credo. Como que você vai refletir? Quer saber o cheiro do suvaco de um corredor? É. Eita, os caras caindo aqui. Nossa, mas aí eu vacilei, né? Eu vou pelo cantinho. De Buena. Só vou chegar em primeiro? Não, já a câmera. Ô, eu bati ele, hein? Não considerou. Ai, cara. É capaz de não classificar só por causa dessa besteira que eu fiz. Fiquei. Eu fui só pelo canto. Fui tentar ir pelo meio duas vezes e me lasquei. Nossa. Mas eu vou classificar, sim. Eu vou. Senão não me chama, ô. É, eu fui por aí. É muito mais fácil do que ir pelo meio. Mano, toda vez essa musiquinha me lembra o Friday Night Funk. Uhum. Olha. Aí começa... Ai, ai. Ai, ai. Vamos ver. Devia ter uma skin, né? Devia. Combinação perfeita. Não. Sim. Escalada suja de novo. Vai, mas é legal. Vai ser combinação perfeita. Não. Com o negócio girando ainda, ó. Confia. É só ficar no cantinho, é suave. Eu falei. Uh, uh, uh. Eu falei. Uh. Adoro quando o jogo me escutar. Ó, rei da montanha final, tá? Já que você tá me escutando. Gratis. Memoriza 30 jogadores. 30 se classificaram pra esse momento agora. Aham. Vamos ver quantos vão sobrar. Ah, tá fácil. Ah, não. O vento complica muita gente. É. É pra quem não sabe, né? Mas tá fácil. Tá fácil. Eita, mas... Eu dei um pulão. Eu percebi. Um pulasso. Esse do vento é o mais fácil, né? Sim. Ah, beleza. Sai da minha frente. Ah, que coisa chata. Machente. Ui. Nossa, o outro ali pegou o vento e ele... Eu e o Jacão da cabeça dourada de novo, mano. Ô alien chato. Atrapalhando os outros, mano. Os pro players. Super players dos outros lugares, mano. Oxe. Oxe, dá pra pular aqui? Você tá doido, mano? Que isso? Deve dar. Subindo no... Na plataforminha aí. Nossa, que suave. Cai, cai. Ah. Não era... Isso caiu. Tem chance de chegar em primeiro. Em primeiro não. Já chegaram em primeiro. Já? Uhum. Ah, velho. Ui. Vou ficar aqui, então. Não, você vai entrar. Você vai entrar. Você que vai entrar. Aqui, ó. Olha lá, caiu. Entra. O Jacão dourado entrou. Entrou na lama. Meu mote é maravilhoso, ó. Entra. Entra. Ai, me solta. Oxi. Ó. Entra. Ó, eles vão vir com o vento vindo, ó. Meu Deus, carinha preto e vermelho. Nossa, o mote é muito bom. Aê. Conseguiste? Nossa, o mergulhador. Vixe, eu não mergulhador. Esse mergulhador, ele tava na minha frente, mano. Ele tá sofrendo pra chegar aqui. Nossa, Jacã. Nossa, mergulhador. Mergulhador. Mano, do céu. Do nada apareceu um Papai Noel ali, né? Olha lá. Ah, é verdade. Ai, mano. Isso, me empurra aí. Obrigado. Papai Noel, Papai Noel, Papai Noel. Papai Noel conseguiu. É esperto. É isso. Ele veio pelo cantinho. Não teve força pra ser empurrada. Tá, foi divertido. Pensei que alguém... Eu conheço esse dinossauro aí de algum lugar, hein? Deixa eu ver. O nome dele é Juice? Juice? É o mesmo? É. Impossível, mano. É o mesmo do vídeo passado. É possível, mano. É o mesmo dinossauro, mano. Ó, 10. Tá ótimo? Tá ótimo. Tá ótimo. Tipo assim... Ele me deu bastante. Só que uma quantidade não assustadora, né? Fruta mais fruta. Nossa, eu jurava que ia vir a equipe. Eu falei, eu vou calar minha boca. Eu não vou falar nada. É. Porque 10 pra cada lado ia dar, mas ia ser muita gente. Deixa a pessoa lá falar aquele... Ah, aquele das argolas lá. Não. Não. Ó, o das argolas é horrível. Aquele de você... Das paredes. Ah, o muro. É. Que mais? O... Ah, o... Bastante. Aquele também é chatinho lá, o... Qual? Eu tô com um pulo na flor na cabeça, mas não é. É o... Trolha da bolha. Ah, a trulha de bolha, é. Trolha da bolha. Todos esses que você tem que juntar, ponto e tal, é meio... Só o da nova temporada que simplesmente sumiu, né? O Jujuba lá, né? É. Lançar a temporada e esquecer os mapas. Eu tô impressionado com isso, sério. Invisibins. Ai! Ai, eu tô sendo carregada. Socorro! Socorro! Ai! A fruta! Eu vou cair. Caí. Fruta me atrapalhou, cara. Eu também. Nossa, que fruta. Eu esqueci, mano. Eu caí por causa da fruta. Segundo round e vamos nessa. Salve-se quem puder. E salve-se quem puder. Porque ninguém salvou, não. Não. Agora é só quem puder. Nossa, cara. Você que tá na frente? Acho que é. Eu tô na frente. Nossa, eu tô alinhadinho já no... É. Então, bora. Bora aqui, bora aqui, bora. Esse piruleta aí. Ai, não. Aqui não é pra andar aí, pai. Aqui que tu tá me cirugando, cara. Pelo amor de Deus. Ai, que coisa. Começou. Tem que descer. Eu não gosto de descer, não. Eu gosto de vir aqui. Mas por baixo você vai mais rápido. Ai, eu acho que é a mesma coisa. Bom, o que você acha, não me interessa, acredito. É, que que é isso, mano? Que que é isso, mano? Vai tomar, vai dormir no sofá. O cara é muito, não tem sofá. Mano, no... Ai, que saco, velho. Sai de perto de mim, vai. Pelo amor de Deus, mano. Que coisa chata que vocês são. Eu tô pegando raiva desse jogo. Ah, só agora? Nossa. Só agora. Vai, sai de perto de mim. Bora, vai, 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 vai. Eu vivo com raiva desse jogo. Sofri já. Só um vral, assim, de classificação do nada. Pois é. Foi esse. Ih, lascou. Tchau, galera. 32. 32. Nossa, foi pouco. Será que vai ser escalada suja? Eu quero que seja de novo. Eu acho que sim. Eu gosto. Eu também. Ou aquela lá do futuro também. Ela é bem legal. E ela é mais difícil do que essa. É, realmente, Jô. E aí? Ela é muito mais difícil do que essa e fica vindo ela. Ah, peraí. É, então. Eu, Jô. Combinação. Fica nos cantinhos. Esse vai eliminar bastante. Uhum. Só que se eu ficar no canto e a fruta estiver lá do outro lado, a gente cai. Não, nunca tem uma lá do outro lado. É difícil? Manda o quanto o alien. Olha. A invasão da alienígena. É tudo tarado esses aliens. É tudo encoxado todo mundo. Estou encoxado todos. Aqui, vou vir aqui pra trás. Pronto. Aqui. Uva e laranja. Já caiu mais dois. Ai, ai. Esses caras engraçadão. 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 Tá, uva e laranja. Uva e laranja tá do meu lado aqui, ó. Aqui também. Laranja. Aqui. Tá, agora tem que ficar pulando. É. Meu Deus, gente. Vai classificar dez. Já foi metade, né? Olha isso, mano. Tá, tem que prestar atenção. Uva. Melancia, cereja. Ah, eu tô no meio de um monte. Uva, melancia, cereja. Tá. Manga e uva do meu lado. Uva, meu Deus. Uva. Tô na uva. Uva. Nossa. 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 Mano. O monte tá caindo. Que isso. Meu Deus. Aqui é o quê? Manga e cereja. Tá, agora eu vou memorizar. Meu Deus, só tem manga e cereja aqui. Duas mangas e cereja e uma banana aqui. Banana. Eu tô na banana. Ai, tá bom então. Que isso, gente. Você tá na banana, então tá tudo bem. Eu tô na banana. Olha lá, ó. Cai. Gente, tinha 33. Vai classificar. Eu vou falar um número agora aleatório. Eu vou falar 16. Eu falei 12. Quer ver, ó. Da última vez eu falei 14 e errei. Nossa. Vamos pra final. Por um. Vamos pra final. Ainda bem que veio combinação. Mano. Esse modo nem é tão difícil, cara. Tá, tá, tá. Vambora. Vambora. Na ponta. Ixi. Nossa. Vai classificar 8. Vai classificar 8. Quer ver? Essa banana é muito zoada, gente. O que que é isso, mano? Ela pegou pra me zoar, gente. É muito cebolinha, ela. Muito. Fala tudo aí. Tô emocionada. Tá, agora a gente é eliminada, tá? Só pra avisar. É. 7, mano. Eu falei 8, hein? Vai, deixa a galera se jogar. Então vai. É, eu ia me jogar no mesmo lugar. Eu vou com a porta aqui, ó. Apesar que os dois lados provavelmente... Aqui. Me joguei e deu certo. Sai, meu. Para de ser o cara, velho. Nossa, vocês são engraçadão demais, né? Nossa. Vai aqui pra frente. Só que é muito arriscada. Aqui é mais segura. Mas eu duvido que seja pra frente. Eu acho que é. Nossa. É. É pra frente, é pra frente. Agora não é. Agora não é. Vixe! O maluco só foi, mano. Meu Deus, gente. Não é, não é. É reto. É aqui, ó. É aqui, ó. Eu vou te dar passagem e você passa. Não, 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 não. Aqui, ó. Não! First. Eu fui voltar, tomei, mano. Só eu classifiquei? Que isso? Eu fui voltar porque o negócio ia bater. Boa sorte, viu? Boa sorte. Ah. Segura a porta. Ele vai bater. Ele vai cair. Ele foi. Ele foi jogada. Eu também fui jogada. Vai, você agora na final. Ai. Invertou os papéis. Aí vai ver. Pra ela vai ser aquele negócio... Rei da montanha até perdido. Que fica rolando lá. Anéis. Anéis soltativos. Anéis. Eu nunca lembro o nome dos mapas. Tem tanto mapa parecido? É, então. Quer dizer, tem muito mapa hoje em dia. Então, memorizar todos. É, e muito parecido também. Vamos ver. Cara, não tem outra final, não? É um dinossauro do nada, assim. Que coisa. Eu sou um dinossauro. Sai ainda. Nossa. Nossa. Eu acho que devia cancelar essa final. Chega. Só tem essa final. A maioria dos vídeos é toda essa final. Chega. Não, é não. É sim. Foi uns 100 vídeos aí só de passo e falso também. Nossa. Não me gosto. Ó. Cai. Vai cair, hein? Vou pra lá. Ui. Vai dividir ou vai ficar caindo um por um? Acho que vai cair um por um. Essa aí é ruim. Ah. Eu acho que eu fiquei no lado errado, mas tá bom, né? Ou ficou no lado certo. Ó lá. Adiantou nada. Pegou minha vaga pra morrer e ir primeiro. É. Padrão, né? Cada uma, viu, gente? Ixi, eu acho que eu tô do lado certo, hein? Cada uma que faz no vida a gente. Nossa. Nossa, você pegou. Mano, você tá de boa, velho. Ó lá, ó lá, ó lá, ó lá. Oxi. Mas eu falo pra vocês, né, mano? Vou morrer. Vou morrer. O negócio me fechou. Ou era o vento, ou era assim... Treco. Ah. Eu tava morto de boa. Mas é isso, galera. Aquele like. Ajuda. Inscreva-se. Ajuda. Até a próxima. Falou.